Vambora a bicharada da arca! Vou contar uma coisa pra vocês Aqui de cima tudo é muito mais bonito Tô bem na fita, hein? A mais elegante, a poderosa, eu, a girafa! Vambora! Olho por cima do muro Tenho muito orgulho porque sou girafa Dos bichos sou a mais comprida Pintas na barriga porque sou girafa Meu pescoço interessante é o mais elegante Porque sou girafa Quem quiser me acompanhar vai ter que suar Porque sou girafa No pescoço! Gira, gira, girafa! Pá, pá, pá! Gira, gira, girafa! Pá, pá, pá! Gira, gira, girafa! Pá, 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 gi... Girafa! Vambora! Oh, gira, gira, girafa! Pá, 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 pá! Gira, gira, girafa! Pá, pá, pá! Gira, gira, girafa! Pá, pá, gi... Girafa! Atenção! Eu e as minhas pintas na barriga Esse pescoço elegante Cabe muitos colares De brilhante O macaco tá louco por mim O leão quer casar comigo Mas eu não tô nem aí pra ninguém Autógrafos depois Porque agora eu vou cantar Com licença Olho por cima do muro Tenho muito orgulho Porque sou girafa Dos bichos sou a mais comprida Pintas na barriga Porque sou girafa Meu pescoço interessante É o mais elegante Porque eu sou girafa Quem quiser me acompanhar Vai ter que suar Porque sou girafa! Gira, gira, girafa! Pá, pá, pá! Gira, gira, girafa! Pá, pá, pá! Gira, gira, girafa! Papagim, girafá Oh, gira, gira, girafá Papagim, girafá Você, papagim, girafá Você tava rindo, agora tá me paquerando Sai pra lá Quero saber nem do leão, nem do macaco Nem do cachorro, nem do panda Me larguem Papagim, na passarela A melhor Oh, gira, gira, girafá Papagim, girafá Um pescocinho pra girafinha Mexe pra lá Mexe pra cá Oh, gira, gira, girafá Papagim, girafá Leva! Só no pescocinho Vai bichará, dá alegria Tchau, tchau.